Eu já lembro de todo o que becky a huli Eu já lembro de nada Já, já, já Já lembro de nada Eu já lembro de nada Eu já lembro de nada E tudo que iria em baixo bem E tudo que iria em baixo bem Estas lutas E o fim do pão Os querem ver o chão Os querem ver o chão Os querem ver o chão Eu quero o frio Os querem ver o chão Os querem ver o chão Os querem ver o chão Vai, vai, vai E aí, avalamos iria adiar E aí, já, já, já O dia não fala, já, já, já O dia não é, já, 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 já O dia não é, já, já, já O dia não é, já, 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 já